Música Seja bem-vindo ao Webtech Technologies Veja agora como funciona a área de eventos em seu site É muito fácil mesmo Você adiciona eventos em destaque facilmente pelo painel de controle O evento vai para a área de destaque que é o que aparece aqui no site Você muda aqui os títulos da categoria e a categoria pelo painel de controle E a quantidade de anúncios que vai aparecer aqui na página inicial do seu guia de eventos Você muda também pelo painel de controle o título e a quantidade aqui de eventos em destaque Você muda pelo painel de controle o título de serviços e a categoria se você quiser E a quantidade da área de serviços e a quantidade de anúncios que fica visível aqui Sempre em 5 e 5, sendo que o mínimo é 5 Você muda aqui o título e a categoria que você quer que apareça Nas casas noturnas aqui e a quantidade pelo painel de controle Você muda aqui empresas em destaque para outra categoria se você quiser O título se você quiser e a quantidade pelo painel de controle Então, ou seja, o teu site é todo gerenciável E se você não gostar da página inicial ou da cor, você altera essas cores Pelo painel de controle, você altera os menus pelo painel de controle Você adiciona cidades pelo painel de controle, você adiciona categorias pelo painel de controle Você adiciona publicidades e redes sociais, além de compartilhamento entre outros E logomarca e descrições e conteúdos, tudo pelo painel de controle Tudo editável pelo painel de controle E o guia de eventos Webtec ainda vem com uma parte bem legal que é diferente dos outros Agora com esse novo slide rotativo aqui Esse slide rotativo está ligado à área de destaques Onde você adiciona o seu cliente quando ele seleciona anúncio em destaque Ele destaca qualquer área pelo painel administrativo dele Ou não, ato do cadastro do anúncio Facilmente, ele escolhe, seleciona lá se ele quiser aparecer aqui em destaque Ele irá pagar por isso E você que adiciona esses valores pelo painel de controle Então o que você está esperando em menos de 24 horas Você pode ter esse super site onde tem o botão do WhatsApp Que o usuário clica e fala direto com o seu número de WhatsApp Onde tem ali o botão de compartilhamento também nas publicações do WhatsApp A área é bem legal Onde ele tem ali o mapa de localização do evento Quando o usuário digita o endereço Ele automaticamente se transforma no mapa do Google Maps Onde ele adiciona cupom de desconto Vídeos pelo painel de controle Onde tem a área de classificação de empresas Onde tem ali o mapa como eu já expliquei E os compartilhamentos de redes sociais Assim como o WhatsApp Que é o novo botão do WhatsApp de compartilhamento Quando o usuário clica aqui Compartilha essa matéria Ou esse evento Ou essa notícia Ou a promoção ou o ingresso pelo WhatsApp E ele também tem a oportunidade do usuário descobrir o endereço Clicar aqui e ele vai direto para o Rotas do Google Para ele descobrir como chegar no seu endereço do seu evento Tudo pelo painel de controle Você adiciona essas publicidades Você adiciona também em redes sociais Assim como o Horosco Entre outros Tudo via área administrativa E quando o usuário que cadastrou esse anúncio aqui Que ele pode cadastrar até 10 imagens aqui por anúncio O usuário tentar entrar em contato com ele Vai direto para o e-mail de cadastro dele Ou seja, vai direto entrar em contato com a pessoa que anunciou esse evento Super fácil você adquirir esse evento Basta acessar o webtechpr.com.br Acessar a área de planos Acessou aqui a área de planos? Clique em contratar Envie Depois que você escolheu o plano Que diferencia um plano do outro Espaço e conta de e-mail Que vai estar no servidor Não instalamos nossos sites em outros servidores Então não venha com essas perguntas Se a gente instala em outro servidor Ou coisa do gênero Siga ali as nossas regrinhas Que vai estar ali em termos de serviços E perguntas frequentes Para você entender se você pode ou não Adquirir esse site para produtos ilegais Que a gente não aceita pornografia Ou produto ilegal Então muita atenção para você Antes de contratar Para você não ter um constrangimento ali A gente bloquear o seu cadastro E devolver o seu dinheiro Então muita atenção com isso Após você efetuar ali o seu pagamento Da contratação do plano Basta você selecionar aqui Copiar aqui a nossa conta de e-mail Que é contato.com.br E enviar o comprovante de pagamento do boleto Recomendamos que você efetue O pagamento de boleto E não via cartão de crédito O boleto ali Você mandando o comprovante A gente já começa o processo de instalação Em menos de 24 horas Você poderá utilizar aí Esse super guia comercial Ou seja, esse super guia comercial de eventos O guia de eventos Onde você terá gestão completa Pelo painel administrativo E poderá ganhar dinheiro na sua cidade Publicando e anunciando eventos Da sua cidade Com esse super guia de eventos Qualquer dúvida Não hesite em nos contactar Temos o melhor suporte da web Temos atendimento online Ticket de suporte Skype, Whatsapp Os nossos telefones aí De contatos diretos Tá? Tudo pra facilitar aí pra você Qualquer dúvida Estamos à disposição